Olha só, estamos na entrada do parque e assim que chegar lá dentro, gente, eu mostro tudo pra vocês. Nós já viemos aqui, porém nós não entramos lá dentro do parque, é onde é pago. E agora, como nós assinamos o passe anual, nós podemos entrar e curtir todas as atrações, todos os brinquedos, enfim. Quando chegar lá, eu vou mostrar pra vocês porque eu já estou ansiosa e curiosa pra ver tudo. Olha só a fila, gente, que está pra entrar. Agora são nove horas da manhã e já está bem lotado. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. É domínio, filha? Sim. Que legal. Não. 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 Eita, eu estou com medo, estou com a gente como bem na frente. Ai, já vivo, né? Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho. Eita, eu estou com a gente que está fazendo. Você sabe o quanto eu estou com a gente que está fazendo? Você está com a gente agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não trabalho para você. Oh, realmente? Bom, me diga, quem você trabalha para? Nós não trabalhos para ninguém. Eu não posso deixar de sair daqui, senão não podemos garantir a segurança. Para garantir a segurança, eu estou com a segurança. Eu estou com a segurança. Isso vai ser muito maior. Eu estou com a segurança. Eu estou com a segurança, senão não está. Vamos lá, cúquipos! Você tem um ser humano, que você está com a segurança. E alguém está realmente com a segurança. Vai ficar rápido. Isso vai ficar rápido. Não se preocupe. Coi nevindo para você, a família da nossa casa. Você está mentindo, homem? Você não disse o seu celular, cara? Eu estou com a senão de voltar. Sim, eu estou com a senão de voltar. Você está falando de voltar. Você está falando de voltar? Ele está vibrando. Ele está vibrando. Sean Trace does something. House can't hold it forever. Buddy, Roman Burrell. Tried to move that vehicle. It's about to get real interesting. A Mona Lisa is all warmed up. Like this building. It's about to do the right there. Each building on the shelf. The 장난 shelters. Paint my grace. Tried to be easy that shit came in from there. For now conversation about människons. Not människons. W какие things were so void? to the echo of the patiently saved. You have moved into the park Medicineeri and disconnecting kolaycares. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Gente, eu vou ter que fazer a rush, e nós temos Maureen Iserro de um carro na Liberty Island. Maureen, está me meio aqui! Só me me parece que você não está aqui. So much for being careful. Just get back to the bugle and... Uh-oh! Incoming! Don't leave now! Things are starting to... ...beer fast! Woo-hoo! 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 Oh, my! Trick-or-treat! Now I need time to throw you off the street! No! I hear this! Oh, you don't know! Woo-hoo! 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 Doc, your aim's worse than your haircut! Yeah! Well, it's good enough where you're sitting, Doc Friday! Woo-hoo! I'm a nice friend! Woo-hoo! Hey, wait for me! You're not insured for this! No, 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 no! You're taking a dive! Guess again, Super Game! Mino Man! Woo-hoo! Woo-hoo-hoo! Happy Atlantic! Go! 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 Woo-hoo! Woo-hoo! Woo-hoo-hoo-hoo! Guess that wraps things up! You guys did all right! Don't give up your day, Jones! Say cheese! See you later! Congratulations, you're a hero! I knew it all the time! Woo-hoo! 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 Gente! Olha isso aqui! Güuu! Meu Deus do céu! estou falando assim pra tentar distrair, distrair não, mudar um pouco esse som porque eu tenho medo de dar problema no meu vídeo eu tenho medo de dar problema no meu coração eu tenho medo de dar problema no meu coração eu tenho medo de dar problema no meu coração compartilhe com o seu amigo essa é a finalidade quenisnt a história osh Amém. 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 Amém.